Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rocoad aqui e apresento para vocês a nova fábrica de armas do Brasil de altíssima performance. Vocês já devem conhecer o Carlinhos da Visão, né? Que bom pessoal. Carlinhos praticamente... Minha voz também é diferente por conta do primeiro dia da fita. É, eu percebi. É eu mesmo. Meu cabelo continua mesmo. Tá bonito, penteado, eu sei. Pessoal, finalmente a Visão, né? Ela se transformou em uma fábrica. E eu estou aqui com os dois primeiros protótipos para apresentar para vocês. Só lembrar o YouTube que eu não recebo nada de nenhuma empresa, pode eu falar em qualquer coisa. E galera, essas armas são inertes. Tanto é que ela nem tem cano aqui, nem tem raiamento, viu? Mas a gente já vai conseguir mostrar o que está vindo por aí. Então... Ah, e sim, são 100% originais de fábrica aqui, viu? 100% originais. Vai vir assim. E você já deve ter percebido que a proposta aqui é competição. É algo de altíssima performance, né? Então a proposta da empresa não é volume e tudo, mas sim algo esportivo. A gente optou por pedir a autorização para o DFPC para a construção de uma 40 e de uma 9 milímetros. Certo. E só avisar, pessoal, réplica aqui é só para lembrar que não... É, ela veio realmente, ela é totalmente desativada. Certo, certo. E já tem nome para ela? A princípio, a VC é 3011, né? A VC é um 3011. Ela se origina da plataforma da STI, da 2011. Aham. A gente acabou fazendo algumas melhorias aqui. Certo. A fixação do grip, o grip já é bem partido, né? Aham. A gente optou por colocar, mas é opcional do cliente também. Sim. O grip de aço na 40 e o de alumínio, que é mais leve, na 9 milímetros. E aí o pessoal vai querer saber, inclusive, eu até te perguntei agora, ela é projeto de alguma arma que vocês prepararam ou ela é 100% de vocês? Ela é 100% nossa. Ah, certo. A gente respeita as medidas de um projeto que já é aberto, né? Certo. STI, SV, SPS. Então, para também ter essa condição para o mercado da intercambialidade de peças de reposição, que é no ferrolho, há no futuro, se Deus quiser. Aham. Perfeito. É, porque em 1911, o que mais tem é peça, né? Para reposição. Então... A gente já utilizou o espaço total da caixa da Scander, então ela tem 5,25, né? Um pouco mais de 5 polegadas. Certo. O raiamento vai... Já tem ideia de qual vai usar? A gente não definiu essa parte de cano ainda, né? Certo. Provavelmente, a gente deve cortar um bom cano, né? Aham. Até porque a ideia não é alto volume, mas é alta qualidade. Sim, sim, é. A gente vai entregar um produto pronto, né? É que não tem o que mexer. É, e talvez ainda com a opção do cliente escolher e montar ele, escolher acabamento, escolher... Nossa, isso é bom. Você praticamente, igual a Porsche faz hoje, né? É. Praticamente, você pega a base e escolhe a roda, escolhe a pintura, escolhe tudo. É, essa aqui tem a livre de peso, que ultrapassa ali a... É, parece o cano. Essa aqui a gente já deixou o ferrolho mais intacto, né? E a empunhadura, alumínio ou polímero? Ou as duas? Essa aqui é de aço. Certo. Essa aqui é de alumínio, mas é possível colocar, por exemplo, nela um grito de STI. Ela é... O projeto é o mesmo, né? Interessante. Muita gente não sabe, mas as STI, geralmente aqui, pessoal, essa base aqui é toda de polímero. Até o gatilho também é polímero. Sim. É, as primeiras vieram em polímero. Hoje tem já uma infinidade de empresas, assim, não é bom, mas tem várias empresas produzindo já os gritos de metal. Na verdade, nem tem mais STI, né? Virou? Estacato. Estacato. E em relação aos carregadores, vai ser padrão STI e Estacato, entre outras marcas, né? E vocês vão produzir também o carregador ou vão utilizar de outros? Não, o carregador a gente importa. Importa, né? Ah, sim. Então serão carregadores importados. Eu acho que na 40 chega uma 18 mais 1, né? 18 mais 1. E na 9 milímetros? 9 milímetros eu acredito que vai dar 20 mais 1. 20 mais 1. Caramba. Fantástico. Pessoal, a empunhadura aqui é uma texturização, assim, de competição mesmo. É algo extremamente... Ela é bem aderente. É bem aderente mesmo. Então, essa aqui é a arma toda voltada pra isso, né? Você nem... Assim, não vai dar nem pra colocar na cintura. Então, vocês... É algo pra performance. Algo especialmente pra competir. Então, tudo nela aqui é preparado pra isso. Aqui vocês podem olhar o retém, né? Do ferrolho. Já tem o apoio de dedo, né? O descanso aqui de dedo. Aqui também a trava. Já vem. Do outro lado também. Já vai vir. É um bidesto, né? Aqui o bivertail também, né? É bem reduzido. Vocês podem olhar, ó. Então, você consegue encaixar melhor a mão. Isso é uma coisa da visão. Já vem trabalhando há muito tempo, nos 1911. É uma evolução que eu acho fantástica, né? A mão sobe e entra, né? É. A mão fica bem alta, né? Então, você consegue ficar mais próximo possível aqui do cano, né? A linha do cano. Pra que não vá tão pra cima. Toda a empunhadura aqui. Com aderência muito boa. Um funil com formato bom já. Que você consegue apoiar o dedinho aqui da mão. Ela já tem entrada pro dedo aqui também, né? Ah, sim. Legal. Sobe, ó. Aqui sobe também, né? É. Característica bem moderna. Aqui dá um apoio fantástico, viu, pessoal? Então, o dedinho aqui tá muito bem aparado. Você poder controlar o máximo possível o recuo. E tem uma cadência mais rápida e precisa possível. Um funil aqui, excepcional. Você não vê uma quiminha. Não vê nada. É. Não tem folga nenhuma também. O ajuste do trancamento. Ah, excelente. É algo muito bem caprichado. Então, dá pra ver. Ah, e dá pra ver que alguns pontos aqui estão até cortados, né? Pra caber dentro da caixa, né? Do IPSC. Tudo dentro. Aproveitar todo o espaço. É. Aproveita bastante. Aqui, pessoal, o frame, né? A armação, ela vem até o final. Ganhando peso aqui na parte de baixo. Isso ajuda também no controle de recuo, né? E não, não vai vir escrito réplica, viu? Porque tem gente que até pergunta. Não vai vir. Esse aqui é um Cerakote, Carlins? Cerakote, é. Titânio e... A gente vai ter a opção de crono duro, provavelmente. Caramba. Vai ficar lindo, lindo. Aqui também, pessoal, não teve o recorte. Algumas pessoas gostam, outras não. Eu, ultimamente, eu acho até bonito. Mas, ultimamente, eu ando preferindo só com alívio aqui, sem recorte. Olha o diferencial que a gente fez, ó. A gente não baixou tanto esse desquinado, ó. E aqui atrás, a gente deixou mais largo. Por isso que ela ficou mais pesada. Porque a mira ficou com um acabamento melhor aqui atrás, né? A mira também, a pessoa pode escolher, né? Com fibra, sem fibra. Sem fibra. Eu gosto muito sem fibra aqui e com a fibra aqui. Com fibra na frente. Ah, uma coisa que vocês não veem importadas, viu, pessoal? Tá vendo que aqui, você pode ver, a fibra tá aqui na frente e aqui corta. Essa bolinha aqui é pra impedir que fique uma luz, no caso, algum dia com muita luz, né? Ela ultrapasse a luz ali pra você. Então, elas... O tamanho do dot, né? Isso. Ela sempre vai manter um pontinho de um milímetro aqui. Ajuste aqui da alça, né? O retém aqui do carregador, pessoal, é estendido. Algo já pra competição. E lembrando, ele pode ser ajustável pra ficar melhor a sua mão, né? Nós temos outros modelos. E tem vários... É, em detalhe, tem vários modelos ali. O gatilho em alumínio, extremamente leve. Nossa, eu puxei esse cão aqui. Eu fiz uma força. Eu tô tão acostumado com o 1911 comum. É levíssima essa mola. O cão aqui, esqueletonizado, que chama, né? É. Bem legal. Agora, o gatilho aqui tá o ouro, viu, pessoal? Sente só. Tá com quantas gramas? 750. 750. E ajustável, viu, pessoal? Já vai vir de fábrica e assim, ajustável. O reset, deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, é uma manteiga, hein? Olha aí. E ajustável também. Você pode deixar mais ou menos. Anterior e posterior. Aqui o ferrolho é uma manteiguinha. Não sei se vocês vão conseguir pegar o áudio. Nem faz força. Ficou muito suave. E ao mesmo tempo, bem justinho. É. Não tem nenhum tipo de folga. Arma totalmente justa. Aí o brasileiro tem que ser estampo lá na asa mesmo. Carlinhos, desmonta ela pra gente ver como é que ela é. Padrão 1911 mesmo. Achou. Vê por dentro. Nossa, mas ficou bonito, hein? Bem sem cloro. Pra limpeza, isso aqui vai ser uma beleza. Passou o fã aqui, acabou tudo. Dia de mola dupla. Ah. Que legal. Consegue tirar a mola pra gente ver o cano vai estar maciço, né? O cano tá maciço, ó. Cara, eu tô sem chave aqui agora. Ah, não. Sério? Ela até sai aqui. Ah, saí. Mas é o guia de mola dupla, né? Olha que legal, pessoal. Que da hora. A mola é quantas libras? Essa mola... Essa é a 9. Ela tem uma mola de 10 libras. E aí ela é variável, né? Ela é progressiva, né? Ah, que legal. Não sabe. Então, pessoal... Aqui é mais leve, lá é mais pesada. Olha que bacana. Pra quem quer entrar pro esporte, quer um equipamento sem torrar uma furtuna ali nas mexidas, né? Pra não falar a palavra proibida aqui. A gente sabe, né? Por mais da qualidade de todos esses anos que a STI, que agora é estacada, tem, né? Normalmente, quando chega uma arma, o atirador ainda tem que botar uma trava com protetor de dedo, amaciar o gatilho, às vezes botar um com o gatilho melhor, fazer um enluvamento de cano com tungstênio pra botar mais peso. Tem um STI ali, a gente não mostra. Você vai torrar aí de 50 a 70 pau no STI e ainda vai ter que mandar pra armeira. Pra ajustar. Aqui não, porque já tá tudo pronto. E a pergunta que não quer calar. Quanto e quando? Eu acho que quanto ainda tá cedo, né? A gente espera continuar, a gente vem fazer o foro rápido, né? A gente tem uma parte burocrática que pra nós é mais difícil do que as vezes não sair de um bloco de letal e construir isso aqui. Que é só alguém que sabe fazer a gente tem condição aqui. A gente espera ter isso no próximo ano, então, que é um valor interessante. Bem menos que o STI. Bem menos. A gente sabe, né? Toda taxação tem um gosto do outro. E se quiser, vai pro pessoal aí que quer entrar pro esporte ou quer ter algo de altíssima performance, né? E tem gente que assim, que quer uma Shadow 2, quer uma arma de alta performance, compete de vez em quando, é só pra ter mesmo, pra gostar de tirar. Tem muito entusiasmo. Já convidar todos vocês a conhecerem o Visão Clube, que é uma plataforma de streaming, né? Isso que é no Netflix, né? Sim. Só que lá pode se tratar de temas que aqui no YouTube não pode. Então, quem tiver interesse, Visão Clube, tá ficando um negócio bem acessível, bem bacana, cada vez melhor, tem muita coisa da vida. Hoje, nós temos já oito cursos, tem vários que a gente já tá trabalhando, plataforma Air, agora. A gente deve entrar em todas as plataformas principais que estão vindo, né? A gente vai na Futebolonga. Temos 12 milhões de visual de som, vai ter aventura, vai ter testa também. Então, temos 12 programas de entretenimento e a gente já tá um ano enviando conteúdo. Então, as pessoas que entrarem hoje tem um único conteúdo, pra quem gosta, né? Eu lembro de ver bem no comecinho tinha umas dicas lá que vocês não têm noção. Sim. Nós temos bate-papo, tem dicas de tira prática do Tiago Barreira, dicas de especialista. E pra quem gosta de pôr a mão na massa, eu não posso usar certas palavras aqui, né? Quem gosta de pôr a mão na massa, vai adorar, porque tem um conteúdo lá de muito rio, de informação. Então, agradecer aqui ao Carlinhos pela enfrentada. Parabéns, Carlinhos. Ele é muito sucesso, porque o brasileiro também esteja torcendo pra que ele serve. vai ser uma linha mais voltada a esporte, não vai ser algo mais acessível nem pra defesa. E futuramente, futuramente, talvez houver uma demanda pra defesa, a visão tem esse interesse, ou vai, a princípio, só focar no esporte? Cara, eu acho que a gente é o que está entregado na nossa área, é um esporte. É um esporte. Então, a gente já tem muitas opções no nosso carregado. Claro que a gente nunca pode dizer que essa água não deveria ir. Mas tem muita coisa pra gente fazer. Legal. imagina um monte de defesa de altíssima performance também, né? Com menos traço de competição, quem sabe, não seja legal. Deixa aí nos comentários o que você achou, deixa aquele joinha, e pessoal, quem tiver interesse, visão clube, eu já assino, já bota, tem mais de ano. Vou falar de novo, já falei o dia, tá? A visão clube tem um espaço pra ele lá dentro. Ah, perfeito. É, porque tem coisas que eu não posso trabalhar aqui, então dá pra jogar lá. Então a gente pode fazer essa parceria, se a gente quiser. E a minha, ontem hoje não saiu a guia de manutenção, vamos mandar pra ele. É, vai lá, a gente vai fazer em 3 dias. Eu vou ter que pegar o avião e ir pra lá, não tem lógica não. É isso aí. Então aí, pessoal, visão clube, bom aí, não perca essa aventura aí. Então, pessoal, até mais, brigadão.